8 de julho de 2023, mais uma vez eu e meu irmão aqui em Fotos e Trilhas Dessa vez vamos fazer um passeio de Santos até o Guarujá É isso, daqui a pouco a gente volta com mais lugares incríveis para mostrar para vocês É nóis Quantas as mudanças acontecem Você não pode ver, mas está lá A estrada da vida está sempre construção Baixando para trás tudo aquilo que não foi mais Mantenha os seus olhos nas estrelas e os pás do chão Essas aventuras são perigosas, ultimas são patais De nada é de ela ganhar o mundo Se nós aprender, nosso exército no caminho Um ritmo sempre muda a direção E um dia eu soltará a seu favor Peito brisa na primavera Trazendo um perfil de vida em cor Que venham os bons ventos Que me carregam os ares distantes E que me mostrem os caminhos E me leve muito mais adiante O vento que passa pela gente Me traz o sentido de uma lugar Então, Ronaldo, estamos aqui agora para o sentido Guarujá Atravessando a Santos para lá que está na balsa E vamos conhecer muitas praias aí que já está bem bacana É isso aí, balsa cheia, sentido Santos indo para o Guarujá O vento sempre muda a direção E um dia só para acertar o ouro Feito brisa na primavera Trazendo um perfil de vida em cor Aqui, praia do Tombo e no fundo atrás do morro tem uma praia lá Que é a praia de Gaiuba E aqui nós estamos no Mirante Galeta Aqui no Guarujá Estamos aqui na Praia das Pitangueiras no Guaruchá, saímos da Astúria, já passamos por aqui, e aqui o meu irmão Narigura. Estamos aqui agora na Praia das Pitangueiras, no Guaruchá. Saímos da Astúria, já passamos por Guaiuba, Tombo, Astúria e agora Pitangueiras. Show de bola, hein? Música Música Praia do Tombo, Guaruchá, é nóis! Música 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 Então tá aí, Morro da Campina Grande, praia na frente aí, em Seada, Guaruchá. Show de bola, né? Dá uma olhada aqui, revitalizaram também esse mirante, ficou show de bola, né? Música Música Marzão bonito Música 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 E em meio a natureza, fica louco e chapado, botar fogo nas ideias e ficar muito lesado. Música 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 Pra qualquer lugar, ela é tão longe, longe dos olhos e perto do meu coração. E encontrei um caminhão antigo, velho e cansado pelo tempo de você. E perguntei a ele com a sua razão de viver. E entrei os meus olhos, ele me respondeu. E cada um de nós, em seu caminho, percorreu. E cada um de nós, com o caminho, escolheu. A estrada da vida está sempre em construção. Não procure a tal, me sigo a direção. Unir-se meu amigo, não tem a ver de errar. Pois não sabe ou nada, não se trata de perder o goiás. E sinto e sinto terá certeza. Que sua vida perdi o sentido. É isso que tenho a revisar, meu feliz amigo. E não se arrepender das coisas e das decisões que você tomou. E sinto e sinto terá certeza. Esta estava a maneira, a galera, a gente do geral, a quem rou, e muita regueira, e todos juntos, curtindo a tostral. O copo ainda tem ria tocando, na frente um maluco gritando, toca uma boa, ô meu, toca, Raul. Toca, Raul. Toca, Raul. Toca, Raul. Toca uma boa, ô meu. Toca, Raul. Raul, você está na rua. A galera se divertindo, ouvindo muito. Música, curtindo o legal. Se tem um violão pra tocar, logo aparece o maluco ao gritar. Toca uma boa, ô meu, toca, Raul. Toca, Raul. Toca, Raul. Toca, Raul. Toca, Raul. É isso aí, nosso amigo Ventania, participando aqui da trilha sonora, da trilha de bike, minha e do meu não cristiano. Fotos e três na veia, Guarujá, hoje, Santos, Guarujá, é nóis. Estamos aqui no Morro, do Mirante da Castanheira. É nóis. O brilho nos meus olhos apareceu, o pessoal me chamou para cantar. Bora arrumar, mochila e viajar. O meu amor não pode faltar, não importa se a praia se é inteiro. Se tem muito mato, é pra lá que eu vou. Se tem cachoeira, então me amarão. Gostar da natureza, me faz quem eu sou. A vida é isso, é o que eu sempre quis. A saudade é o que me deixa feliz. A vida é isso, é o que eu sempre quis. A vida é isso, é o que eu sempre quis.